E a gente vai falar um pouco sobre esse processador F7, tá? Aí depois o Cunho vai mostrar o conjunto de ferramentas que a gente tem. Gente, se eu estiver muito rápido, vocês me param, tá? A gente tá com um cronograma muito curto mesmo, a gente enxugou o máximo. Isso que vocês estão vendo aqui, eu demoro horas falando disso, então... Não é tão simples colocar isso em 10, 15 minutos, né? Essa aqui é a linha da ST. A ST tem coisas desde processadores baratíssimos de ultra low power, que rodam, sei lá, com 40 microampé, que custa 90 centavos. Chegando em processadores que são o H7 ou o F7, que são processadores de 15, 20 dólares, com desempenho, vocês viram ali, do Qualmarcho lá em cima, tá? Então você consegue andar nessa escala de acordo com o que você precisa, tá? Tem coisas com preço bem efetivo, que eles chamam de mainstream, que é essa linha aqui do meio. E que vale a pena investigar. E não só córtex M7, tá vendo? Cada linha dessa aqui pode ter representantes nessas áreas. Então, por exemplo, em mainstream, eu tenho M0, M3, M4. Não tem M7. M7 só para alto desempenho. Então, dá uma olhada. Depois a gente pode olhar com calma essa família. E aqui ele tá colocando o Qualmarcho desses caras, ó. Então dá pra você ter ideia de como que isso cresce, né? Em termos de desempenho também, tá? Eu gosto muito da linha L. Aqui tá com representantes L0, L1 e L4. Eu tenho usado coisas L0 e L4. Que pra mim consegue fazer uma boa relação de custo-benefício entre preço, consumo e desempenho, tá? É bem interessante. Eu gosto muito dessa linha L4. L4-33, por exemplo. Então é uma placa que eu posso mostrar depois. Uma placa que não consome muito, 84 MHz de clock, ponto flutuante, simples no hardware. Dá pra você fazer bastante coisa legal com isso, tá? Bastante periférico, interessante. Mas como o nosso é alto desempenho, nós estamos falando isso aqui. Daqui pra cima. Tá? Nós estamos nessa casa aqui hoje, que é o foco em alto desempenho. E essa casa, ela tem muita coisa interessante pra mostrar pra vocês aí, tá? Então, o topo da linha é a linha H7. E aqui tem uma lista dos periféricos. A gente tá falando de controlador com 2 MB de flash. Meio MB de RAM. Eu não sei a visão que vocês têm disso, mas isso é um absurdo, esse entendo de meio controlador, né? Controlador com suporte a display de TFT. Controlador com ponto flutuante de precisão. Controlador com suporte a câmera. Microfone. Saída digital de áudio. Enfim, coisas que você não vê normalmente aí. Suporte pra criptografia. Quase todos os blocos criptográficos estão implementados nesses caras aqui. Então, são realmente processadores com enorme capacidade de características diferentes e desempenho, tá? USB, host, device. Você consegue fazer com esses caras. Acesse a cartão. Tem processadores que têm acesso a dois cartões. Você pode colocar dois SDs nele. Ethernet. O que a ST não tem, e eu já deixo claro pra vocês, é processador com chip de rádio embutido. Eu quero um processador que tenha bluetooth embutido. Não existe isso lá, tá? Que eu acho uma pena. Eles deveriam ter também. Não sei se está no roadmap dele, mas não tem nada desse tipo agregado. Eles tentaram no processador do ano passado e não deu muito certo. Mas, pra processamento, seja biomédica, automotiva, aviônica, os caras têm um produto pra você, tá? Então, dá pra ver aqui a linha e a quantidade de coisas que a gente tem disponível. Cam, né, que é bastante usado, né? Porque a área automotiva é bastante usada. E clocks que estão escalando aí de 120 até 400 MHz. Que também é uma coisa assombrosa, né? 400 MHz de clock no meu controlador não é algo comum que a gente encontra no dia a dia. Especificamente do F7, não do H7, que é o topo de linha. Então, nós estamos aqui nesse ponto e essa aqui é a nossa placa, ó. Essa placa é de 216 MHz. Ela tem 512K de RAM, meio 2 MB de flash. E ela tem uma infinidade de periféricos. Aqui tem uma lista que eu não sei se dá pra ver direito. Mas, enfim, essa placa, ó. Essa parte aqui do lado esquerdo, separada, é o debug dela. Que a gente chama de SWD, tá? A AST chama de ST-Link. Então, ela te dá um debug já acoplado na placa pra você fazer depuração. Se você não tiver esse aqui, você pode comprar um ST-Link, que custa 2 dólares e meio, ou alguma coisa assim, pra fazer depuração. Que é muito barato também, tá? Não é a melhor performance. A melhor performance é com o JTAG, que aí passa de 100 dólares. Mas, se você quiser gastar 2,5, você consegue fazer depuração normalmente. O nosso processador, no fundo, é essa pastilha. Que tá aqui, não dá pra ver. A minha foto é pra ler tudo aqui, não. Tá? E ele faz os pinos estarem disponíveis pra você, através desses headers. Deixa também a parte da internet que você precisar usar. E aqui dentro, vocês podem notar a quantidade de periféricos que eu tenho. Nem todos estão disponíveis. Depende do capsulamento. Quanto maior o capsulamento, geralmente ele tem mais coisas, tá? Mas, por alto, a gente vê aqui, por infinidade de dispositivos, que a transparência seguinte, ela lista pra gente os principais. Os que eu acho legais, fantásticos. Eu acho assim, isso aqui é diferencial. Eu não tenho normalmente na concorrência, tá? Primeiro, o backline 6 estágio. Isso não é comum. Isso é coisa deles. Por isso que eles passam de duas instruções pro ciclo, tá? Os caches. A parte de barramento toda é muito legal, de DMA. É muito boa, muito interessante. Funciona bem. Isso aqui também é algo específico pra ST. Tem uma SPI Quad que passa de 100 MHz. Então, se você precisa de transferência de dados elevada mesmo, pode ser um caminho pra você, tá? Suporte a câmera. Suporte a display TFT. Então, você tem essa linha F7 também. Encode, decode, JPEG. Olha onde chega o hardware dos caras, né? O ART de 27 megabits. É mais síncrona, né? Ou seja, tem uma linha de clock a mais, tá? Não é uma UART só com TX, RX. Mas, pô, você consegue chegar aí a 20 megabits. Então, isso aqui é diferencial, tá? Mas tem o comum aí do mercado, né? Essa listinha aí, né? E2C, SPI, UART, CAM. Acesse a memória externa de tudo quanto é tipo. NAND, NOR. Você consegue fazer RAM, SRAM. Suporte a HDMI, HDMI SEC. Aquele controle que vai dentro da linha de HDMI, né? Não sei se vocês... Vocês já viram isso. Enquanto o seu home controla a TV, tem um protocolo ali no meio. Esse se chama HDMI SEC. Vários blocos criptográficos, vários. Tem um monte aqui, tá vendo? Esse aqui são blocos criptográficos, tá? CBC, CTR. Então, se você mexe com a criptografia, o router vai te dar suporte pra isso. Vários restos diferentes. Também muito útil nesse mundo conectado, onde segurança tá em foco, né? Ethernet. E aí, como eu não sou vendedor, eu vou falar pra vocês o seguinte. Tem um bug nessa internet aqui, que é feio, viu? Essa placa não tá legal, a parte da internet. O driver tem um bug, e tem um problema aqui que acontece, que tá citado no ST, como um problema de hardware, que eles vão corrigir em breve aí. Tem um Zorker Audio, mas tem um probleminha aqui. Dá pra usar, tá? Mas tem problema. Isso fica divertido aí. Parte de cartão, USB, SPI, enfim. Cara, tem o que você encontra no mercado como periférico, normalmente, tá? Com aquela primeira transparência que eu acho que são as coisas que não são fáceis de você encontrar no mercado. Obviamente que esse procedimento é caro, né? Eu não preciso nem falar. Eu pus essas duas transparências só pra mostrar o seguinte. Eu não espero que vocês leiam nada aqui, porque não dá mesmo. Mas só pra dizer que aqui existe uma... Barramentos, ó. Que são essas linhas que estão descendo aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, essa imagem, ela cola uma na outra. E esses barramentos, a gente chama de APB. APB 1 e 2. São os barramentos de periférico do córtex. No caso do M7, ele tem 2. E é interessante que vocês olhem pra essa figura pra lembrar, depois de vir olhar, de vir pesquisar, quem liga no quê? Então, por exemplo, o ADC, ó. Tá ligado no barramento APB. 1, 2, né? 2. Ou seja, ele tá ligado no segundo barramento de periférico. Já, sei lá, o timer 6 e 7 tá no primeiro. Por quê? Porque esses barramentos têm código, têm velocidade diferente. E aí você precisa, às vezes, saber isso. E também pra te ajudar a decidir se você quer um all-art, por exemplo, o que tá ligado nesse barramento ou no outro. Porque a performance é diferente, tá? O APB 2, ele é mais rápido que o APB 1. Então, se você quer um all-art mais rápido, seria mais interessante usar essa ou essa do que essas aqui. Então, são critérios de decisão, tá? E volta e meia, você precisa saber onde que tá ligado. Então, essas duas imagens, elas dizem pra gente como é que é o mapa interno de ligação do processador, tá? Uma coisa que eu acho legal de mostrar nessa imagem, é que o GPIO, ele não tá ligado nesses barramentos. Ele tá ligado com o barramento mais rápido. Olha aqui, tá vendo esses cinzas, ó? O processador é de 266 MHz. O meu GPIO, o meu acesso a pinos estéril, tá ligado nessa parte de 26 MHz. Ou seja, se você quiser fazer um tratamento de sinal via pin muito rápido, você consegue, pô, fazer um topo a mais de 100 MHz. Então, um detalhe aí, construtivo, a gente tem, eu vou falar um pouco mais depois sobre as memórias, mas elas têm um caminho diferente também, através de um barramento de DNA, porque esse cara aqui, esse aqui, eu acho que esse que a gente tá falando lá, tá? Então, não preocupa tanto com essa imagem, não, mas lembra que você vai voltar nela de vez em quando pra entender onde que essas coisas estão ou não estão usadas. Vocês vão entender o que a gente tá usando. O processador que a gente tá usando, ele tem sempre 44 pinos. e esse processador, ele, quando você lê o manual, ele põe desse jeito, ele põe PA, PB, PC, e um pilzinho na frente. Aí você deixa isso em portas, tá? Então, por exemplo, você tem o processador com uma porta A, a porta A, a porta A é de 0 a 15. Nem todas as famílias têm 0 a 15, depende da quantidade de pinos que você tem. Mas a estratégia dela é pôr isso de forma genérica, pegar os pinos e distribuir em portas, A, B, C, D, F, vai embora, e as portas de 0 a 15 no máximo. Pra quê? Depois ela vai te mostrar como que você traduz um, por exemplo, um PA0 numa característica do processador. Esse PA0, por exemplo, ele pode ser um pino analógico, de geral. Esse, ele pode ser um pino de saída. Então, tem uma ferramenta de configuração pra isso. E aí, pra evitar dela pôr aqui aquelas notações, já viram algumas pessoas, que ela põe aqui, né? Isso aqui é ADC, SPI, TX, não sei o que, ela fica aquela linha gigantesca. Ela não põe isso. É PA. PA0, aí depois a ferramenta mapeia isso pra que você precise, tá? Então, o conceito é de portas de 16 bits. E a ideia é que as portas também cresçam com as famílias e sejam compatíveis. Provavelmente, o PA0 aqui, que eu sei que é um analógico de entrada, por exemplo, vai ser analógico de entrada numa família, nessa mesma família, com mais pinos ou menos pinos, se tiver o PA0, tá? Ele vai manter isso. Por exemplo, o PA4 e 5 são saídas de DAC, que a gente vai ver hoje. Ele vai tentar manter também que todo mundo que tenha PA4 e 5, esse cara faça exatamente a mesma coisa, tá? Então, essa é uma estratégia da ST, pra ter escala dentro da mesma família. Então, se você trocou uma família com pouco pino pra uma que tem mais pino, a expectativa é que todos aqueles pinos que você usou mantenham função no próximo. Existe exceção? Existe, tá? Mas, em geral, isso funciona bem, tá? Em geral, funciona bem. E aí, tirando, então, a parte de P alguma coisa, as portas, vocês vão ver aqui parte de alimentação, né? Parte de USB, aí tem uma série de outros pinos que são voltados mais pra alimentação e características que tem algo mais específicos, tá? Como, por exemplo, a parte de USB, internet, às vezes, tem alguma coisa, eu acho que nesse caso não. Então, tem vários pinos aqui pra isso. mas ele põe tudo genérico e aí tem umas tabelas que depois mapeiam e a ferramenta é sensacional. Daqui a pouco que eu te vejo a ferramenta. Todo pino de saída desse T tem essa cara aqui, ó. E, em geral, vários são tolerantes a 5 volts, apesar do processador ser de 3.3. O manual fala quais são, quais não são, é importante você olhar isso, tá? Em geral, são, nem todos são. A maioria é, eu diria. Por quê? Porque a gente está acostumado a usar 5 volts por causa da domina, tá? quer dizer, eu não uso muito mais, mas acho que vocês provavelmente devem estar. Então, fica atento na hora de ligar o que é 5 volts lá, tá? Ver se a porta vai suportar ou não. Em geral, vai o chute que eu daria sim. Mas se não for, olha lá como o manual fala. A porta, de uma maneira geral, ela tem proteções aqui, obviamente, do pino, os pull-ups e pull-down que você pode configurar. Então, todas as portas que você tem acesso como GPIO, elas têm possibilidade de pull-up e pull-down, não é só a porta X ou Y, com todas. Todas as portas que você vai usar, você pode escolher se você quer uma porta push-pull ou open-drain, ou seja, com os dois transistores ou sem o de cima, onde você faz o pull-up externo, que é o caso do open-drain. Você pode escolher isso, tá? E aí, você vai decidir se você quer uma função para essa porta analógica, uma função alternativa, I2C, SPI, UAR, sei lá o que, CAN, ou a função de GPIO normal, onde esses registros aqui vão ser usados. Registro de escrita, leitura, configurações, né? Em geral, todas as portas que têm suporte e ter opção, você pode também falar, olha, eu quero ter opção de subida ou de descida ou as duas. As interrupções do corte são sempre por nível, tá? Por borda. Nunca são por nível. Então, você consegue configurar isso também. Então, é legal ver isso aqui porque é algo que você vai repetir em todas as portas, não é conhecimento perdido, não. É sempre o mesmo. Em geral, também, a ST tem sempre suporte para cloque interno e externo. Então, provavelmente, ela tem um cloque interno que você pode ligar se você não quiser usar o externo e um externo se você quiser algo mais preciso. e ela geralmente tem dois cloques nas famílias. Um para a baixa, para a velocidade baixa, relacionado geralmente com RTC, esse domínio de backup, de bateria, e registro de RTC, e um para desempenho, velocidade alta. A parte de velocidade baixa, ela chama de low speed, o cloque chama LSE, low speed, que pode ser interno ou externo, está vendo? E a parte de velocidade alta, high speed, interno ou externo. Vocês vão ver na ferramenta, você escolhe isso. É bem simples também. E aqui eu deixei só de curiosidade, como eu acho que faz sentido para o público, é para entender como que é a estabilidade desse cloque interno com a variação de temperatura. Então, por essa placa que está na mão de vocês, dá para ver aqui que a gente tem em torno praticamente 4% de variação nesse cloque, nos piores casos. Então, esse aqui é o típico, esse aqui é o limite superior ou inferior de variação do valor previsto de cloque durante a faixa de temperatura prevista de operação, menos 40 até 125, que eu acho que é o limite da família. Então, fica atento nisso, porque usar cloque interno pode ser uma boa, mas deixe que esses erros aqui de cloque sejam algo que a sua aplicação de suporte. Tem família que é melhor, tem uns F4 que dá 1% na faixa inteira de temperatura. Essa aqui não gostei muito da variação não. Chegar a 4% pode ser proibitivo em algumas coisas. Bom, pura idade, né? Então, uma coisa interessante no cloque é o seguinte, você programou o cloque interno é externo e o cloque é um recurso essencial para você rodar. Se o cloque externo falhar, ele vai mudar para um cloque interno. Melhor que isso, ele vai ter uma interrupção te falando, cara, seu cloque faliu. Você pode tomar uma ação. Então, ele vai te jogar numa interrupção e você pode tratar essa falha de cloque, por exemplo, chaveando para um cloque interno ou indicando essa falha, olha, eu não opero nesse cloque sem a cloque externo. Então, como o cloque é essencial para a vida do processador, ela pensou isso para você, tá? Então, você consegue trabalhar isso. Esse processador tem uma PLL também, no caso, ele tem várias, mas, especificamente falando de cloque, ele tem uma PLL que pode pegar o sinal de saída, que geralmente é da faixa de 8 a 24 MHz e amplificar para o valor que ele vai usar internamente, tá? Então, você não precisa pôr um cloque muito alto lá de fora. Geralmente, a gente põe 8 MHz e aí, lá dentro, você amplifica para 216 com a PLL interna. Agora, a parte de áudio, USB e Ethernet, elas têm algum tratamento diferenciado, tá? USB e Ethernet tem cloque externo, se você precisa colocar e tem PLL só para a parte de áudio. A linha L07 e L05, elas têm USB com cloque interno, que é sensacional, você pega o chip sem nada do lado de fora dele, põe USB e ele funciona. Cloque interno para USB é um negócio que vocês não vão achar por aí tão facilmente. Mas esses caras aqui não têm não, tá? Essa linha não, a linha mais leve lá é 033. Então, em termos de cloque, esse aqui é o mapa simplificado do cloque. O HPB aqui são os barramentos, aqueles dois que eu mostrei. Esse aqui é o barramento principal, tá? Que vem de uma linha que a gente chama de syscloque. e o que chega aqui depende se a sua escolha é interna ou externa, em termos de cloque. Então, você tem o MUX aqui para isso. Depois tem a PLL e você, dessa PLL, você pode escolher se você quer usar o resultado desse PLL para ser o seu cloque interno ou se você vai usar os cloques interno e externo direto, tá vendo? Você pode usar direto os interno e externo ou PLL. geralmente o que a gente faz? Põe um relógio, um cristal aqui, vem pelo caminho do MUX, multiplica aqui na PLL para chegar no valor de cloque que eu quero e usa a PLL para alimentar o cloque interno. É mais estável, né? A PLL tem um valor melhor em termos de percentual de variação. Só que consome mais, tá? Se vocês vão trabalhar com baixo consumo, obviamente que não vai ser com esse processador, né? Certamente, mas um L0 da vida. Eu não usaria a PLL. A PLL vai agregar alguns miliampere aí a mais para você, tá? Tira a PLL e usa o cloque direto interno, por exemplo, vocês vão ter um consumo bem reduzido, tá? Isso eu já medi, eu não pus o gráfico aqui porque o foco não era baixo consumo. Mas você consegue um L03 com 40 microampere, por exemplo. É absurdo. Você consegue rodar com um cloque de 1 MHz interno em torno de 40, 50 microampere. Muito interessante. O Márcio vai falar disso aqui depois com mais calma. A ferramenta faz isso aqui para você. Isso aqui geralmente é um parto, né? Fazer configuração de cloque geralmente é um inferno. A ferramenta deixa tudo limpo, você vai dar meia dúzia de clique, dá enter e vai resolver. A ferramenta faz isso aqui, ó. Aquilo que eu mostrei está aqui, ó. Caminho externo de 8 MHz, cloque externo, PLL, PLL. O que eu escrevi aqui? Eu dei um clique aqui, dei um clique aqui, escrevi 8, escrevi 216, dei enter. Ela recalculou tudo, todos os números e acertou todos os valores de cloque para essa linha principal de cloque da CPU. Então é muito produtivo, muito interessante. Vou deixar para o Márcio falar disso com calma. Está finalizando essa parte do Cortex, tá? do F7. E aí a gente tem um processador então com 2 MB, que é esse processador que está aí com vocês, e com 512K de RAM. Eu tentei descrever aqui de onde vem esses pedaços de memória, porque eles geralmente não vêm do mesmo lugar, tem mais de um pedaço. Mas o que é interessante mostrar nessa parte de flash, essa figura aqui, ela tenta dizer isso para a gente. Ó, a flash está aqui. Eu posso chegar nessa flash para um barramento que é esse, pelo AXI. Eu posso chegar nessa flash pelo barramento de ART. O que é isso? Esse ART é um cache de, se não me engano, de 64 palavras, de 64 bits, eu acho que é isso. Onde ele tenta desacoplar um pouco a CPU da flash, tentando prever as próximas ações e diminuir o tempo de um state. Segundo o fabricante, através desse pequeno cache aqui, ele usa a flash com zero state. porque ele faz um cache de instruções. Então, esse cara está buscando as próximas instruções e a CPU está levando essas instruções daqui. Então, ele tem um, um look ahead, que é o nome disso, ele está pegando as próximas instruções que você precisa. Se você não tem um salto, a ST afirma que isso aqui te dá zero state em relação a flash. Então, se você quer o caminho de alto desempenho para flash, é esse caminho aqui. Você configura na ferramenta. Não, eu não quero um caminho de alto desempenho, eu preciso. por que eu não queria, não gostaria de fazer isso? Porque isso aqui tem um limite. Você enxerga 128 megabytes dessa flash só. É, gigabytes, desculpa, dessa flash. Por esse caminho aqui, você enxerga a flash inteira. Então, você não vai conseguir usar isso aqui na flash inteira. Você vai usar só um pedaço, se você fizer assim. Mas, se o seu código é maior que 128k, aí você pode mapear a parte da flash pelo uso normal aqui, que vai ter wait state, tá? possivelmente uns 7, 8, 8 states aí. Que é normal, né? Geralmente a flash é um pouco mais lenta. Já a parte de RAM, então, desculpa, então, esses são os dois caminhos e aí você tem, então, o caminho de alta velocidade, que é o ETCM, ou o caminho tradicional, que é o barramento AXI, que é esse cara aqui. A flash, tem que ir aos dois carros de RAM. E ele tem dois blocos de RAM para isso, tá? Que são esses dois blocos principais aqui. Só que tem alguns pedacinhos a mais que às vezes não tá óbvio, não tá claro. Um pedacinho de 16K, que também é uma RAM, que tá vendo aqui em cima, acoplada de forma mais rápida na CPU. Então, se você tem uma parte muito crítica, que você tem acesso muito rápido, pode ser a sua memória de vídeo. O seu buff de vídeo pode estar sendo copiado daqui, ó, pra ir pro LCD. Você pode colocar aqui. Você mapeia isso no link, tem como fazer no link, tá? Então, tem mais 16K de alta performance e tem mais 4K de RAM com bateria. essa é uma RAM de backup. Então, a ST não trabalha nessa linha com o conceito de você ter PROM dentro do chip pra salvar parâmetro. Ela prefere que você coloque seus dados numa RAM de 4K e coloque um bateria CR do lado de fora, tá? Essa é a ideia deles. E essa bateria consome nada, cara, vai durar meses. A gente tá falando de 4 microampers, se não me engano. O RTC mais essa área de dados aqui de 4K, tá? Vantagem que é RAM, né? RAM você escreve, não tem que ficar programando, não tem que fazer nada, né? É muito legal. Só que você precisa de pôr bateria externa pra usar esse cara aqui, tá? Então, essa por alta aí, o que vocês têm em termos de recursos de flash e RAM. E aí, pra finalizar, a partida do processador da ST, ela tem um jeito de operar, que é a lógica que a ST desenvolve pra isso. Vocês vão ver que praticamente todos os tipos de ST tem pelo menos um pino que a gente chama de boot zero, que é o cara que te permite escolher se eu quero partir, por exemplo, da flash ou da RAM. Algumas famílias tem dois pinos pra isso, que é o boot zero e o boot one. Qual que é a ideia dos caras? Essa família tem só o boot zero, tá? Bom, se eu tiver com o boot zero, que é um pino, aterrado, esse pino vai fazer com que eu parta da flash. Então eu tenho o endereço da flash que ele executa. Se eu tiver com o spino em 1, você põe um resistor pro VCC, ele vai partir do boot loader interno. Esse tipo tem um boot loader. Vários tipos da ST tem um boot loader. Qual que é a ideia do boot loader? Eu posso fazer a atualização de firma no campo. Então eu chego lá e plugo um cabo, pego um programa e troco o firma, se eu quiser, pelo boot loader dele, tá? Por que caminho? Cara, depende da família, mas tem família que suporta via serial, CAM, USB, 2C, SPI. Então, por exemplo, é pelo USB, você pode pôr o cabo no USB, pôr no seu PC, abrir o programa do ST de carga de firma, subir um código em hexadecimal, colocar esse cara na placa direta. Basta fazer o boot 0, tá em 1. Então, geralmente, o pessoal põe uma chavinha, né? Quero atualizar a firma, aperta a chavinha, grava o firma, tá? É muito útil. Isso pode manutenção, você sabe, né? É algo bem interessante mesmo. Essa família tem um negócio que eu achei sensacional, que o boot 0 e boot 1, o endereço que ele busca não é fixo. Ele não vai buscar o endereço fixo dentro do processador. Você pode programar o endereço que vai ser o endereço do boot 0 e pode programar o endereço que é do boot 1, com boot 1. Aí tem uma área de flash que eles chamam de option bytes, que você fala, olha, quando for 0, é esse endereço aqui. Quando for 1, é esse endereço aqui. Por default, é o começo do flash, por default, é o monitor, tá? O bootloader. Você pode trocar isso. Isso é um negócio altamente flexível, tá? Mas fica aí uma dica. Se você vai fazer uma placa, pensa em fazer a atualização através disso aqui. É muito simples, cargasca uma chave, dois resistores, um máximo, e você tem o suporte de atualização em campo, tá? Muito útil. O esquema de interrupção, então, vocês lembram, Ela era 240 inscrições do fabricante do chip. E aí você usa do jeito que você quiser isso. O fabricante, ele trabalha, então, com aquela lógica de um menor número é mais prioritário. E aí, como é que ele usa isso? Na prática, existe um byte de prioridade. Um byte resolve tudo, Que são 240 mais 16. E você pega esse byte e faz o uso dele da forma como lhe convier. Então, o fabricante que pegou o core decide o que fazer. Em geral, o que o cara faz? Ele pega um cara de 8 bits, despreza a parte baixa. Ele não usa isso aqui. Usa só a parte alta. E esses 4 bits, que no nosso caso são 4, a gente teria, a gente teria, então, 16 níveis de prioridade possíveis. E aí você pode atribuir para cada interrupção um nível. Ah, esse aqui é a 0, esse aqui é 12, esse aqui é a 9. E aí vai valer a mais prioritária de menor número. Só que a família córtex M4 e M7, M3 também, eles trabalham com o conceito de prioridade e sub-prioridade. Então é como se eu, eu posso pegar esses 4 bits aqui e dividir. Por exemplo, eu posso pôr todos os bits para prioridade. E aí seria basicamente isso aqui, eu tenho 4 níveis, 16 níveis de prioridade. Ponto, acabou. Mas eu posso, por exemplo, dividir em 0,5. Se eu dividisse aqui em 0,5, eu teria 2 níveis de prioridade e 2 sub-prioridade. Ou seja, eu tenho 4 níveis aqui e cada 4 níveis desses eu tenho 4 sub-níveis dentro dele. A ideia é essa. Bom, para que isso? Bom, se eu fizer desse jeito aqui, vale esse número de prioridade. Aqui eu posso falar o seguinte, olha, eu tenho duas coisas de sua prioridade intermediária, presentando esse segundo quadradinho aqui. E aí, quando chegar esse grupo, eu quero que o grupo depois defina de acordo com esse número de sub-prioridade que está aqui na frente. No fundo, não tem diferença nenhuma de fazer isso ou isso, é só formas de organizar como você quer tratar o seu espaço de interrupção. tá? Então, você pode priorizar tudo que é o default. Quando você ligar essa placa, ele vai fazer isso. O default é esse. Mas você pode mexer nesses grupos de prioridade para fazer grupo e sub-grupo. Então, por exemplo, você pode fazer dois grupões aqui e dentro desses grupões ter oito níveis diferentes de prioridade. se for o mesmo nível, ela espera outro terminar. Se for mais baixo, ela tira aquela de contexto e entra e faz preempção. Seis, cinco de cor. Tá? Então, tem estratégias desde quatro para zero até zero para quatro. Você pode falar que tudo é sub-prioridade. Aí vai ter uns dezesseis níveis de sub-prioridade. Isso aqui dá na mesma aqui na relação com o maior. E aí você põe esse número aqui. Eu pus aqui em hexadecimal, mas na realidade ele está mexendo nesses quatro bits, esses números aqui são só a representação em hexade das mudanças que eu posso fazer aqui dentro. Ok. A gente tem, então, cento e dez interrupções nesse processador que dá. É bastante coisa. Fora as dezesseis. Tá? Vinte e cinco podem ser para a linha externa. Na realidade, dezesseis para pino e o resto para algumas características adicionais. São essas aqui. Mas de uma maneira geral, isso aqui é uma entrada de interrupção no núcleo da ST. Como que a ST trabalhou a interrupção? Vale a pena contar isso aqui porque vocês vão usar no exercício e é importante porque é como a ST opera. Então, você chegou aqui que é o pino. Você programa esse pino para ter interrupção de subida ou descida. Ou as duas. Então, aqui tem um circuito de detecção de borda. Ele vai vigiar essa borda e vai indicar aqui se eu tive isso, se aconteceu isso. subida ou descida, tá? Se isso aconteceu, esse cara vai gerar interrupção aqui para mim. Note que eu posso fazer essa interrupção para o caminho físico, posso fazer essa interrupção para o software. Todas as interrupções do corte você pode fazer para o software. Você pode simular a interrupção. Você mexe no registro lá, ele gera interrupção para você. então você pode fazer para o registro de software. Se isso de fato gera interrupção na CPU, depende de eu estar com essa interrupção habilitada. Então, está vendo aqui o caminho? Se estiver habilitada, ele vai gerar interrupção para mim. E aí, na estratégia do Cortex, na realidade, você gera um bit que fala assim, a interrupção está pendente. Aí, essa interrupção pendente, ela vai brigar com as outras que podem estar pendentes e a mais prioritária vai ser executada. Essa vai estar ativa. Então, é diferente no ARM o que é pendente e o que é ativo. Você pode ter um monte de coisa pendente, no caso de 128, e uma vai estar ativa por vez. Então, aqui ele vai indicar, cara, estou pendente, vê se você vai me executar ou não. Aí, o NV que vai controlar isso. Tem uma coisa interessantíssima no tratamento de interrupção do Cortex, é que essa interrupção pode não necessariamente gerar uma interrupção pendente. Posso desligar esse caminho aqui. Mas ela pode gerar um evento interno. Esse evento é uma coisa que dá ARM no fundo, tá? Por exemplo, eu posso ter um timer que não gera interrupção para ser tratada, mas ele gera um evento que dispara uma transferência de DMA. Ele gera um evento que coloca o valor no DAC. Ele gera um evento que põe um byte na serial. Então, evento é algo interno para sincronismo entre periféricos e isso aqui é uma interrupção tradicional, tá? Você pode programar isso. Tem que ver o chip exatamente, esse não é igual em todo mundo que pode ser evento ou não, mas é um caminho diferente, tá vendo? Tem um registro de evento, posso gerar evento. Tem um registro de interrupção, posso gerar interrupção. Tá? Todas as interrupções seguem essa estratégia, as que tem relação com o pinisterio, tá? Todas elas. O que é muito esquisito, na minha opinião, e eu falo disso porque eu não gosto muito, é que quando você usa interrupção externa, você tem que tomar um cuidado adicional. nem toda a porta é mapeada do jeito que você imaginaria para quem usou outras famílias processadores. Por exemplo, a S&T, ela tem 16 linhas possíveis externas de interrupção. Ótimo, então, vai dar certinho. E aí, por exemplo, a primeira é a S0, S1, S2, S3, até S15, tá? Então, isso aqui é o nome da interrupção. A interrupção, por exemplo, chama S0. Quem pode gerar interrupção S0? Aí ele faz um MUX aqui, onde qualquer pino com final 0, então, a porta PA0, PB0, PC0, qualquer um desses aqui pode gerar essa interrupção. Então, se você quer usar interrupção 0, você tem que escolher um pino com fim 0. Você não vai conseguir gerar interrupção 0 com um pino com fim 2. Se você quiser usar com um pino S1, tem que ser um pino com fim 1. 15, um pino com fim 15. Então, tem que ter cuidado, porque na hora que você escolhe aquilo que você quer gerar como interrupção, você precisa atentar-se ao fato de que tem que ser um pino capaz de gerar aquela interrupção para você, tá? Então, isso é um detalhe importante, não é comum, isso é coisa da ST, não é nem da ARM. E outra coisa interessante é o seguinte, você tem vetores de interrupção focados aqui para as interrupções de 0 a 5 nesse processador e os de 5 a 9 ou 10 a 15 são agrupados. ou seja, se eu tiver com algo altamente prioritário, usa interrupções de 0 a 5 porque elas vão ter um vetor e você já tem interrupção para tratar. Essas aqui você vai ter que decodificar se foi o 9, se foi o 8, você vai ter que fazer uma decodificação antes, tá? Então, alta prioridade, usa essas, essas aqui são, eu diria, menos prioritárias. então, em geral, de 0 a 5, tá? Essas STI, 0, 1, 2, até 5 são as mais interessantes para coisas altamente prioritárias externas. E aí, finalmente, só tem alguns exemplos de design aqui, só para vocês terem uma ideia, o que você pode fazer com isso, tá? Então, eu peguei processadores de complexidade diferente, esse aqui é um F030F4, é um processador para você ter ideia de ter SOP de 20 pinos, esse tamanzinho, não custa nada, um dólar, em volume, tá vendo, 1.36 e na MAU01, né? No Brasil, vai custar 20 para eu chegar aqui, mas enfim, o preço original é esse. Faixa de temperatura, é 16K de flash, 8K de RAM, 48MHz de processamento, olha o que você precisa para fazer esse cara funcionar, isso aqui é JPEG, isso aqui é a ligação com o SWD, depuração, duas linhas de depuração, esses capacitores aqui, são desacoplamento, esses aqui, então a alimentação tem desacoplamento para ele, alimentação, desacoplamento para ele, VDD analógico, separado se você quiser, coloquei junto, o reset, ele só pede para você colocar um capacitor externo, o resistor do RC do reset está interno, na realidade, só 30 segundos, na realidade ele faz isso aqui interno, o boot zero está aqui, eu vou botar da flash interna, e eu pus uma bateria no VDD, esse processador, se bem configurado, ele vai rodar meses com essa bateria, muito simples, muito simples, vou para uma família intermediária, um pouquinho melhor, um L052, processador também de baixo consumo, mais baixo que o anterior, por sinal, esse aqui é um Cortex M0+, já um pouquinho melhor, 644 flash, 8K de RAM, custa em torno de 3 dólares, mas é a mesma coisa, SWD, debug, ele tem USB, você pode pôr direto, aqui eu deveria talvez ter colocado um resistorzinho no caminho, uma linha de proteção, não coloquei, mas enfim, dá para se ligar direto, USB tem clock interno, não é preciso de clock externo para USB, aqui o boot zero, pus um LED aqui para fazer gracinha, e tal, aqui o capacitor para a linha de reset, o resto é desacoplamento, pus uma fonte aqui, nada, linha mais poderosa um pouquinho, o L0, o L4, esse aqui eu tenho uma placa que eu fiz recentemente, coloquei os clocks externos, está vendo, então o clock externo demanda o cristal, os capacitores, desacoplamento, tem vários aqui, desacoplamento da fonte, desacoplamento da fonte, a linha do reset vai ter o famoso capacitor de reset, o SWD direto, debuto, aqui eu fiz um esqueminha de atualização, eu posso ter o boot zero aterrado, se eu pressionar a chave, eu põe no nível lógico 1, fazer a atualização de firme, gastei dois resistores e uma chavinha, muito simples também de fazer, e se você for trabalhar com esse processador que está na mão de vocês, como ele tem muito mais pinos, o que muda é o seguinte, a recomendação de layout dele é para você fazer quatro layers, põe um layer interno de terra, outro de alimentação, põe os sinais nos externos, para você ter um aterramento melhor, e se ele for LQFP, se ele for BGA, que tem um capsulamento BGA, o pessoal recomenda que você trabalhe com seis layers, pelo menos, mas basicamente alimentação em fonte, aí o manual fala para você, para cada sinal, por exemplo, de VDD, você tem que colocar um par de capacitores desse tamanho, você tem que pôr esses capacitores perto da alimentação, desacoplar, colocar os clocks e seguir, só que esse aqui é um cara bem mais caro, tá? Corrido, né? Eu sei, mas isso não dá para traduzir um manual de 1500 páginas em 15 minutos, tá? Mas a gente vai, vocês vão ver que vai dar para a gente usar um pouquinho disso tudo, deixar agora a bola aí com o masculino, vocês vão ver as ferramentas.